DJ, DJW, porra Sou menino ruim que mete o pé nas quincama Mete do vilão de levar elas pra cama 1,5,7, boladão e a bucetinha tá molhada Moreno tatuado e a marrede envolvido Quer se aventurar em uma noite comigo Não, ela é fácil, não Não é fácil, não Vida de larão Vida de larão É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido DJ, DJ, DJW, porra Tá estrelando nos beck nas vielas É o funk da quebrada, barulha na favela Sou menino ruim que mete o pé nas quincama Mete do vilão de levar elas pra cama 1,5,7, boladão e a bucetinha tá molhada Moreno tatuado e a marrede envolvido Quer se aventurar em uma noite comigo Não, ela é fácil, não Não é fácil, não Vida de larão Vida de larão É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido DJ, DJW, porra É só ritmada, segura essa pancada Sabe quem é não, porra É o funk da quebrada É perdido, é perdido